Olá, sejam todos bem-vindos para mais este vídeo do canal. Hoje iremos falar sobre CGNAT. Se você não sabe o que é CGNAT, se você está tendo problema de internet e não conhece o que é CGNAT, fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar de uma forma clara para você entender. Gente, se esse vídeo ajudar vocês, por favor, dá aquela amorosinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou estar ajudando você sempre pessoalmente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou tentar explicar para vocês é o que é CGNAT. Primeiro vocês têm que entender o que é IP, o IPv4, que é aquele número de IP que quando você entra no seu roteador, você descobre que você tem um número de IP que é o que a internet te fornece, que a operadora te fornece, que é um número seu. Porém, para quem não sabe, esses números de IPv4 já se esgotaram há muitos anos. Você não tem mais nenhuma porta disponível, nenhum IP disponível para poder liberar. Então você depende de cancelamento de um outro cliente para poder pegar esse IP. Conseguiu entender até aí? Então a solução que as operadoras encontraram junto com a Anatel foi até implementar o IPv6 que vai solucionar todos os problemas, eles colocarem em CGNAT. O que é isso? Primeiro você tem que entender o que é NAT. Vamos supor que você tem um roteador na sua casa. Quando você liga ele no modem da operadora, ele vai criar uma rede interna para você. E ali dentro ele vai gerar vários números de IP, certo? Para cada equipamento seu ele gera um número de IP automático. Então ali ele está em uma rede NAT. O CGNAT funciona da seguinte maneira. Eu vou mostrar no desenho aqui para vocês tentarem entender. Aqui na internet vocês estão vendo que vocês têm um link ali com o número de IP. Ele vai para a operadora. Só que chega aqui na operadora em vez de ir direto para você. O cliente, o número de IP. Vamos supor que você tem um IP lá 201, 10, 15, 22. Não importa o número do IP. Ele sai dali e não vem direto para você. Ele vai passar por um outro roteador. Aí eles vão montar uma rede NAT. Como está aqui. Ele pega o IP original. Que no caso aqui eles estão colocando como 192.168.02. Que é o IP aqui, certo? E estão colocando ele num outro roteador. Esse roteador vai liberar agora os IPs para centenas de clientes. Dezenas, centenas de clientes. Então um número de IP que era para estar indo somente para você. Ele está indo primeiro para um roteador. E deste roteador está mandando para você um novo número de IP. Aí você está numa rede CGNAT. Quais são os problemas disso? Você imagina que você tem 100 clientes ligados neste roteador aqui. Com o mesmo número de IP. Se todo mundo se conectar ao mesmo tempo. Vai ter congestionamento. Você vai ter problema. Sério. De link de internet. Na hora de acessar alguma coisa vai dar problema. Porém. Você tem que descobrir isso quando você contrata na operadora. Quando você ligar na operadora. Pergunte se o seu IP é um IP público. Ou se você está em CGNAT. Se depois que você fechar o contrato. E você descobrir que está em CGNAT. Você não vai conseguir mudar. Para você conseguir mudar. Você vai ter que pagar para isso. Agora se antes do contrato. Você conseguir descobrir. Conversar sobre isso. Você consegue pegar um IP público para você. Conseguiram entender? Eu vou deixar aqui. Uma coisa bem explicada para vocês. Para que esse vídeo não fique tão longo. Para quem quiser ler. E entender melhor. Está aqui no Tecnoblog. O site deles aqui. Está explicando bem. De uma forma simples. Mas bem intuitiva. O que é o CGNAT. E por que as operadoras estão usando isso. Tem muita gente também. Colocando na internet. Que. Uma norma. Uma norma. Da Anatel. Obrigando as operadoras. A te fornecer um IP público. Gente. Aquilo ali foi um acordo. É uma norma. Tá. Se a operadora não tiver como te oferecer um IP. Não vai te oferecer um IP público. Ela vai te oferecer o CGNAT. Mas tudo está antes de você contratar. Tá. A solução dos problemas seria colocar o IPv6 para funcionar. Vai resolver 100% dos problemas. O problema é que as operadoras não querem investir nisso. Né. Então aqui ó. Vou deixar esse site aqui para vocês poderem consultar. E olhar aqui. Ler com mais calma. Para atender mais a fundo o que eu expliquei para vocês. E agora o mais importante. Eu vou ensinar você a descobrir se o seu IP está em CGNAT ou não. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer. Primeira coisa que vocês irão fazer é vir aqui no pesquisar e digitar aí CMD. Tá. Digita CMD e entra como administrador. Executar como administrador. Ele vai abrir o prompt de comando para vocês aqui. Aqui dentro vocês vão digitar exatamente como está aqui. IP config. Feito isso é só dar um enter. Deu um enter. Agora vocês vão ver aqui que tem toda a sua rede aqui. Certo. Vocês vão procurar isso daqui ó. IPv4. Tá aqui ó. Seu IPv4. Correto. Este número que vai falar se você está em CGNAT ou não. Porém o meu vai estar em CGNAT. Por quê? Porque eu estou numa rede interna aqui dentro. Então é o meu roteador que está colocando. Se não estaria o número da operadora ali. Certo. Este número do seu modem que vai aparecer ali tem que estar neste site aqui. Vocês vão entrar neste site. Meu IP. Correto. Assim que vocês abrirem o site. Ele já vai mostrar o número de IP para vocês. O número de IP que está mostrando para mim é este daqui. Porém. Se eu vim aqui. O meu IP está diferente. Correto. Isso significa que eu estou em CGNAT. Para o meu IP não estar em CGNAT. O número teria que ser exatamente igual está aqui. Se este número aqui que apareceu para mim aparecer aqui dentro. O meu IP é público. Está tranquilo. Se não. Eu estou em CGNAT. Certo. Se você estiver em CGNAT. Eu vou te relatar os problemas. Se você estiver jogando. Você não consegue abrir portas. Você não vai conseguir abrir portas no seu roteador. Para você abrir portas. Você vai ter que ligar na operadora. Falar qual é a porta que você quer. Para alguém ir lá no roteador deles. Da onde eles estão fazendo o NAT. Para poder liberar para vocês. Entendeu? Então se você não está conseguindo abrir porta aí. Provavelmente você está em CGNAT. Gente. Espero que este vídeo tenha esclarecido para vocês. Ele não foi totalmente completo. Porque é um assunto bem longo. Mas espero que vocês agora consigam saber. Se vocês estão em CGNAT. Ou não. E qual é o problema. Tá bom? Se vocês quiserem é só entrar aqui no site da Tecnoblog. Ou digitar CGNAT no Google. Que vai mostrar tudo para vocês facilmente. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.